Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bata uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada Moçambique acolhe de 3 a 7 de abril na cidade de Maputo Curso FIFA para Árbitros de Elite A ação de formação conta com a participação de 36 árbitros nacionais Sendo 31 masculinos e 5 femininos, oriundo de todo o país Esta ação de formação para os homens do apito será conduzida pelos trutores FIFA Ali Mohamed, da Somália e Bento Naverse, de Moçambique Sendo o primeiro responsável pela componente técnica E o segundo pela parte física Que foi a primeira a ocorrer no Parque de Continuadores Com todos os juízes aprovados Para os árbitros internacionais Céu Salvação e Ema Novo Esta será uma oportunidade para adquirir e partilhar conhecimentos Sobre a arbitragem do futebol Bem, para nós é importante porque a gente vai ganhar conhecimentos técnicos Que possam nos ajudar a adaptar os jogos durante esta época E não só Será um aprendizado benéfico para nós É a geração que estamos aqui Unimos, quase todo o país está aqui Que é para mesmo unificarmos as maneiras de trabalhar Ou aprender dos colegas, dos técnicos, dos instrutores Que acredito que vai ser uma mais-valia para nós Estar nessa formação é um ganho para o país É um ganho principalmente para o gênero Isso é muito bom E convidamos mais mulheres para estarem aqui E sobre leis do jogo vamos ter atualização E isso é muito bom para o nosso futebol A Federação Moçambicana de Futebol criou um departamento de arbitragem Que será gerido pelo antigo árbitro de futsal Eduardo Maumani E segundo o secretário-geral da FMF, Hilário Madeira A criação deste departamento visa melhorar a relação dos árbitros Com várias entidades nacionais e internacionais Com esta formação de árbitro de elite Dá oportunidade a todos os árbitros internacionais Poderem fazer um refresh E também poder dar oportunidade aos outros árbitros Que poderão ter oportunidade de serem árbitros internacionais Dentro do Emprefe A AD Galomar Prediclub Onde atua o basquetbolista internacional moçambicano Jeremias Manjato Conseguiu uma qualificação inédita Para a próxima edição da Liga BetClick Masculina Liga Profissional de Basketball de Portugal No jogo da fase de promoção Frente ao Portimonense Porto e Pesca Em Portimão A equipa madeirense venceu por 85-45 E assegurou matematicamente o primeiro lugar do grupo E a respectiva subida de divisão O moçambicano Jeremias Manjato Contribuiu com 13 pontos 8 ressaltos e uma valorização de 18 Nos 19 minutos e 27 segundos Em que esteve em campo A bola voltou a saltitar na capital do país Após um longo período de interregno dos jogos da bola ao sexto Devido à crise instalada na Associação de Basketball da cidade de Maputo Que continua com dificuldades para sanar a dívida Que tem para com os árbitros na modalidade Estimada em 130 mil meticais Dívida esta que surgiu Porque os clubes não efetuaram o pagamento Das taxas de arbitragem e filiação na ABCM E para que os escalões de sênior voltassem a competir Os clubes decidiram organizar o torneio O Treinador Que decorre desde o último fim de semana Com o jogo de escalão sênior masculino Ao marcar o regresso das provas na capital do país Por isso Por isso Obrigado.